BG é impediante. É só cuidar de base. Bom, galera, tá tarde, então vou encerrar por aqui e amanhã eu continuo. Se a net não der nenhum problema, né, amanhã eu faço como eu tinha planejado. Começo a streamar às 8 horas e amanhã é sexta, sei lá, cara, eu vou parar só no sábado. Fechou, então? Valeu aí, boa noite pra vocês. Falou. Caramba, perdi o ponto ainda. Deixa eu ver a saideira aqui, vai. Deixa eu ver a saideira. Jogar a saideira aqui. Vamos ver se tem vaga, né? Vamos ver se tem vaga, né? Vamos ver se tem vaga, né? É, não tem. Eu tentei, mas não tem. Vamos ver se tem vaga. Continua com o plano de ficar rico aqui. Não vai ser hoje. Olha só. Hoje que meu Druidr fica full 700. Vamos ver. 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 Adiós.